É uma instituição do Estado, criada neste caso para fazer dinamizar ou desenvolver as atividades de arte e cultura ao nível da cidade de Maputo. A todo cidadão que quiser, portanto, fazer parte dessa manifestação artístico-cultural, a partir mesmo de crianças, jovens. Música E damos também aulas de música, aulas de música, na vertente, portanto, de música tradicional, contemporânea e moderna. Temos também uma área de ensino, portanto, de teatro, ensino de teatro e ensino, portanto, da área de educação visual. Educação visual que agrega desenho e pintura, reciclagem dos materiais. Música 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 Música